Olá amiguinhos amiguinhos tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu estou aqui na fazendinha esperando as coisas crescerem e eu vou plantar ai gente eu errei então quero que vocês deixem o like quem tá falando aqui é a Lidinha e eu quero que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo com seus amigos se inscrevam no canal e bora, que isso? Ai esqueci gente, deixa aqui mesmo, vamos ver, ah vou aumentar o som aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.